Oi gente, o vídeo de hoje é a gente ver aqui no Atacadão, comprar umas coisas pra nossa lanchonete. Ei! Olha Lara, por que tu não comprou uma dessa? Hoje tá muito parada aqui. Muito parada mesmo? Muito linda, né gente? Quando eu tinha o gin em casa, né? Olha, a cerveja tá barata. 2,69 o tamanho da cerveja. Eu acabei pegando um monte de coisa lá pra casa também. Marilisa tá aqui com o Matheus. Oi! Oi galera! Olha que caramba! Oi galera! Ó, era só coisas pra lanchonete. Já tem um monte de coisa nossa aqui também. Não posso comprar mais nada, teu carrinho ali cheio. Por isso mesmo? Lara, isso ali não vai dar 100 reais. Realmente? Lara disse só ia gastar 100 reais. Sem querer serzosa. As cinco crianças já... Caralho! Caralho! Marilis! Caralho! Marilis! Marilis! Oò. Marilis! Marilis! Also crustá! Marilis! eu filmei tudo eu filmei tudo 100 reais o carrinho de Lara só vai dar 100 reais isso aqui deu 100 reais? deu eu vou pegar uma manteiga também deixa eu ver, deixa eu ver de qual vou pegar alguma grande pra eu fazer bolo acho que eu vou levar uma dessa ó, peguei uma manteiga não roube de novo, tá? hein, escuta você trovei lá pra burgueria ovo deve estar mais barato, né? ovo deve estar mais barato, né? não, tá 16 reais o ovo o ovo? a ovo de páscoa, né? a mulher? tava com meus alfistros eu pensei que era ovo, não ovo, mãe ovo, mãe ovo, mãe ovo, mãe, ovo, mãe para, é sério tá lavando ovo não, mãe, por favor você vai comprar o Danone pra nós hoje, não? Eu vou comprar um desse Pra botar no ponto em casa Não Tem que ser desse aqui, ó Desse Vai não? Vai lá Sei lá Eu vou pegar desses Você pega o outro mesmo, né? Não, tanto faz Se comprar eu quero, né? Tem que ser torno, né? Tu não toma o torno Quem disse? Não me subestime Não vou levar desses, não Né, Lara? Eu vou levar desses Pra passar a batalha de tomate Né, não Acho que eu vou deixar algumas coisas É que é diferente É, Lara não gosta Ela fez o barco e o Matheus Ela não gosta Graças a Deus Vou levar um buraco Agora eu vou pegar a batalha Tá mole Tá dormindo, né? É, né? Ô, meu filho Você tá com chão, né? É, meu filho Deu uma dor Agora eu tava Você vai tá com chão, tá? Mãe Ô, cadê o Matheus? Marulisa não aguentou Dormiu Uma bichinha Bora andando Procurar Comprar as verduras Do yakisoba Grava, Lara Graças Olha, Lara O que a Fabiana fez Ih, Lara Me acorde A gente chegou agora Eu parei de gravar Porque Marulisa acabou dormindo E já foi bem no finalzinho Quando a gente tava terminando De comprar as coisas Ela dormiu Aí eu fiquei lá Sentada com ela Já cheguei em casa Já troquei de roupa E vou mostrar aqui O que a gente comprou Pra quem não ia comprar nada, né? Comprou bastante coisa até Comprei Essas três Sardinhas em lata Comprei Pegadores, né? De roupa Comprou Essa bolacha Aí a gente comprou Pipoca de pincronz Que a gente gosta Aí eu comprei Esse biscoitinho aqui De arroz Pra Maria Luisa, né? Que ela vai Explatar um ano Agora Que vai poder comer Essas coisinhas assim Mas, ó Os ingredientes São pouquíssimas coisas Eu sempre olho Os ingredientes O que é que tem Não tá focando, né? Deixa eu focar Ó Arroz integral Chim, aliaça E sal Aí com um ano Ela já pode comer sal, né? Aí a gente pegou Essa Essa rosquinha aqui Esse café Matheus pegou miojo Eu não como miojo Essa bolachinha aqui Que o Matheus também pegou Peguei essa Manteiga da Grande Que eu gosto De fazer bolo Aí Essa Pedra aqui Pra colocar na caixa Da privada Esse desodorante O Repelantezinho, né? O refio Aí eu comprei Outra coisinha Dessa aqui Que o meu já tá acabando Aí comprei Esse shampoo aqui Pra testar, né? Aí Minha cunhada usa dele Diz que ele é bom Tô Focado em Cuidado no meu cabelo, né? Pra quem só usava Qualquer shampoo Aí eu comprei Pra Maria Luísa também Que o dela acabou E vou começar a usar Condicionador nela Que só podia com um ano, né? Também Aí eu peguei Essa massa de Cuscuz branca Que eu gosto Peguei um macarrão parafuso Dois açucar Peguei duas farinhas de trigo Com fermento Pegamos essa lasanha pronta aqui Que é bom Quando dá preguiça De fazer almoço Peguei esse veja Pra banheiro Desinfeta e branqueia Nunca usei Peguei porque é spray E eu gosto de coisinha spray E Um desinfetante Desse aqui Que eu já uso Só que o meu tá acabando já É por isso que eu peguei Ah, e a gente pegou Esse negócio aqui Nessas embalagens Que eu gosto de colocar Pra congelar coisas, sabe? Tipo comida Eu faço feijão Pra semana toda E eu coloco em congelo É pequenininha Já a porção certa E a gente pegou também Essa cafeteira aqui Porque a nossa garrafa de café É péssima E sempre que a gente vai tomar café Tá fria Tá frio o café, né? Sempre tá esquentando Essa aqui Já deixa o café quente E como a gente gosta Só de café forte Uma dessas sim é boa Então, gente Foi isso o vídeo de hoje Eu não gravei muito lá Num atacadão Porque eu tava com um pouco De vergonha, né? Tinha sido a primeira vez Que eu gravei lá Espero que vocês gostem Inscreva no meu canal E deixa o like Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau